O Brasil odeia ciência espacial, cara. Se você também acha que tá complicado isso aí, cara, vote em mim. Eu vou despejar um caminhão de dinheiro no espaço. Pelos direitos de Plutão, vote Serjão. Nunca que um gordão desse vai ganhar. Boa noite. O gordão dos foguetes é o mais novo presidente do Brasil com 90% dos votos. Mas essa eleição foi roubada. Eu quero os votos impresso e auditável. É, voto na cédula já. Ninguém confia nessas maquininhas. E tem mais. Não pode um cara desse ser presidente. Vai gastar todo o orçamento da União. Foi pra fazer a faixa presidencial pra ele. Companheiro Lula, essa foi muito boa. E a Rede Globo decreta luta oficial de três dias pelo resultado da eleição. Boa noite. Caramba, cara. Complicado isso aí. Eu nem queria ganhar. Era só uma candidatura de protesto. Eu não sabia que o brasileiro, né, gostava tanto de ciência espacial. É, entendeu? Olha, companheiro. Se estiver procurando um vice puxa-saco capaz de concordar com tudo que for necessário, saiba que eu estou à disposição, viu? Tá bom, tá bom. Obrigado, cara. Precisa não, tá? Obrigado, entendeu? É, é, é. Mas saiba que eu adoro Plutão. Pra mim, ele é planeta. Foguetes, foguetes e morteiros. Sai mesmo, cara. É, mas é que eu já escolhi meu vice, tá? Nossa, que saco. Se eu soubesse que inglês era requisito, teria prestado mais atenção nas aulinhas do CCAA. Olá. Ih, rapá, mas já era, hein? Acho que eu vou ser preso, hein, galera? Eu vou ver o astro-rei nascer quadrado, hein? Complicado isso aí. É, cara, é. Não, que absurdo. Eu não vou prender o senhor. Por enquanto. É que agora que o senhor tem acesso ao sistema, eu venho aqui pra explicar algumas coisas. Que sistema, cara? Da TI aqui do Planalto, é? Caramba, que bacana, cara. Isso aí mesmo que eu queria, viu? Não, tô falando do sistema mesmo. Aquele que rege e governa o Brasil. Ah, é mesmo? Bacana, cara. Vai me ensinar a governar? Não, são informações confidenciais que só quem faz parte do sistema fica sabendo. Tá preparado? Caramba, que bacana, cara. Isso aí mesmo que eu sempre quis saber, viu? As informações confidenciais, cara. É, é. Pensando melhor, eu não vou contar, não. É mesmo? Bacana, cara. Eu não queria saber mesmo, não. Saber coisa confidencial é muita responsabilidade, né? Isso aí, isso aí mesmo, cara. Ah, eu vou contar, vamos lá. O homem nunca pousou na lua, a terra é oca, ETs estão entre nós, o câncer foi criado pelas Big Pharma, Elvis não morreu, Área 51 existe, tem esse nome em homenagem ao Lula, Iluminatis, Nova Ordem Mundial e reptilianos também existem. Mas você tem prova de dizer o que você tá falando, cara? Depende, da parte dos reptilianos tenho sim. Caramba, cara. Complicado isso aí, né? Então o que você tá me dizendo, então? É que basicamente todas as conspirações são reais, cara? E que a terra é mesmo oca? Exato. Bom, pelo menos não é plana, né? É oca e plana. Caramba, cara. Mas eu tenho certeza que aqui em Brasília eu vou encontrar políticos honestos, né? Pra governar comigo e pra enfrentar esses desafios. Político honesto? Você vive aonde por acaso? No reino da fantasia? Bom, boa sorte, lembre-se. Eu tô de olho. É, cara. Com tantas conspirações sendo reais, agora eu tô com medo até de usar meu telefone pra acessar a internet. Vai que eu tô sendo grampeado. Complicado isso aí, entendeu? Fala sério, é só usar a NordVPN. NordVPN? Com a NordVPN você pode navegar numa internet muito mais segura e ainda por cima ficar protegido de ameaças. É, cara. Sei não, complicado isso aí. Você sabe que eu sou meio cético com esse tipo de alegação extraordinária, né? Eu sei que parece mais uma teoria da conspiração, mas é real. Eu vou te mostrar como é que funciona. Com a NordVPN você pode mudar o seu IP e localização virtual pra navegar anônimo pela internet com total segurança e liberdade livre de espiões. É, cara. Bacana mesmo. Com a NordVPN você fica totalmente livre pra acessar conteúdo restrito por região como websites, aplicativos, jogos, serviços de streaming. Cara, dá pra acessar meus sites de foguetim? Claro, e além de tudo, como já te disse, você fica protegido contra ameaças cibernéticas e anúncios maliciosos. Você é alertado, por exemplo, caso tente acessar links e websites perigosos. Mas cara, que risco eu poderia correr vendo meus foguetinhos sendo lançados? Ah, por exemplo, se na tua busca por foguetes você for procurar por Cuba lançando, pode ter certeza de que a NordVPN vai filtrar e não vai deixar você cair em sites impróprios. Bacana mesmo. Mas eu vejo pelo computador, pelo meu celular e pela TV ao mesmo tempo, entendeu? Ainda mais se o foguete for do Elon Musk. Pois com a NordVPN, com uma única assinatura, você pode acessar em até 10 dispositivos. É complicado isso aí, viu cara? Eu tô quase deixando o sexismo de lado e assinando esse negócio aí, viu? É, entendeu? Bacana mesmo. Pra assinar é muito simples. Basta clicar no link que tá na descrição. Mas anda logo, porque aí você ainda consegue pegar promoção de 4 meses extras pras assinaturas de 2 anos. Clique agora, assine, fique protegido e acesse a internet com muito mais liberdade e segurança de verdade. Sem teoria da conspiração. Fui. Caramba, tá complicado isso aí, cara. E dessa vez eu não tô falando nem como vício de linguagem, né? Quem que vai me ajudar nesse mato sem cachorro que eu me meti? Ô, Musk, o que que você acha, hein? Ué, 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 eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que chegou a hora de eu voltar pra Alpha Centauri. Caramba, cara, mas por que que você tá indo? Você já contribuiu com tudo que tinha pra contribuir com a nossa tecnologia terrestre, cara? Não, na verdade ainda falta muita coisa, mas governar o Agostil já é demais pra mim. Fui. Mas é agora. Quem que vai me ajudar nisso aí, cara? É, entendeu? Glória! Adeus! Eu avisei. Ninguém acreditou! Pior que avisou mesmo, cara. É, né? Complicado isso aí, né? Mas vai melhorar. É só repetir comigo. Glória! Adeus! É que eu sou ateu, cara. É, entendeu? É ateu. O quê? Então você descobriu que o homem nunca pousou na Lua, a Terra é ouca, a tensa estão entre nós, o câncer foi criado pelas Big Pharma, Elvis não morreu, Aria 51 existe, quem ensinou em homenagem ao Lula, Iluminati na Bordem Mundial, Reptilianos também existem, mas mesmo assim, não acredita em Deus? É que pra alguma coisa, eu tenho que continuar sendo cético, né, cara? É, entendeu? Então se vira! Problema teu! Fui! É, cara. Acho que agora só me restou uma coisa a fazer. Companheiro sacana. Entendeu agora por que a gente tem que fazer tudo o que esse antrão quer? Na verdade, não entendi qual é a relação, cara. Porque eles são reptiliano, caralho! Entendeu agora? Por que eu tenho de comer na mão do Valdemar da Costa Réptil? Caramba, cara. É bem complicado isso aí, né? E se a gente não fizer o que eles querem, companheiro? Eles comem a nossa família! Pois é, pois só o da mole eles comeram o 02 e o 04! Então pera aí, cara. Deixa eu ver se eu entendi. Então se não fosse os reptilianos, os políticos seriam honestos, é isso mesmo, cara? Ele acredita em político honesto, Bofanaro! Cada uma! Mas então, cara, me ajuda aí! O que eu tenho que fazer? Mas caralho, não tá óbvio, viu? Se prostituir pros reptilianos, pô! E o Inha, que é do Pergunta, né, Bofanaro? Ah, vambora que esse daí não entende nada! Mas rapaz, como é que pode um povo bom desse, que gosta tanto de ciência, né, ter votado um dia nesses dois caras? Complicado isso aí, né, cara? É, entendeu? Urgente! Populares pedem o impeachment do presidente gordão dos foguetes. Pô, ele prometeu que ia despejar dinheiro do espaço e até agora nada! É, já tem um dia de governo que eu tô olhando pra cima esperando alguma coisa cair e até agora não caiu nada do céu! Mas como assim eu sofri impeachment, cara? É, isso mesmo, pode sair, ninguém quer você aqui. Pô, cara, mas e o devido processo legal? Eu sou o devido processo legal! Boa noite, e o gordão dos foguetes foi empichado por unanimidade do ministro Alexandre de Moraes. O senhor sabe o que que Nelson Rodrigues falava sobre unanimidade, certo? A única unanimidade inteligente e que foge a regra de Nelson Rodrigues. Ah, bom. E sem o presidente e o vice-presidente Elon Musk, que desapareceu, quem assume a presidência é Arthur Lira. Estou aqui para atender os interesses do povo. O ex-presidente e excético o gordão dos foguetes começou a repetir delírios de teoria da conspiração e foi levado para um sanatório. Tô te falando, cara! É, entendeu? Os reptilianos, cara, dominaram o centrão! É, é! A nova ordem mundial sabe de tudo sobre a terra plana oca! Nossa única salvação, cara! É uma intervenção alienígena! Pena que o Elon Musk votou pro planeta dele, mas pode intervindar tudo com essa camisa de fofa! Você é lá, o presidente Lula! AHAHAHAHAHAHAHA!